Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos é hoje o dia foi bom né deu para dar uns talinho bom eu também de um talinho bom aí na 18 no cachorrão e uma pena que eu julguei a 35 18 veio a 35 19 ouvindo os comentários que tem muita gente jogando a 35 20 ainda ganhou um duquinho aí 80 20 aí na coruja pouquinho mas tá bom então hoje de tudo foi bom né deu para dar um talinho bom é obrigado a todos aí pela interação no canal aí né muita gente dando palpite um ajudando o outro é isso essa águia zinha que vem na coruja aí que eu não tava com palpite na área estava com palpite mais no peru sou o gustava com palpite no viado aí então a águia e eu não eu pelo menos não tava com palpite na água antes de começar a dar os palpites forte abraço aí a todos os parceiros e parceiros dos outros canais estão sempre dando palpite pra galera um abraço abraço aí pra joanita araújo abraço aí pro edson pratz o adriano pitt o fred henrique a leila okamoto lá de atibaia meu grande amigo gilberto araújo que é o grande aniversariante do mês talvez no dia do aniversário dele talvez estava na roça lá não deu para falar no aniversário dele mas fica aí os nossos parabéns aí para o nosso grande parceiro e gilberto araújo faz parte da comunidade não é isso é a zilma alves aliás a zilma a zilma alves tá assistindo todos os vídeos nossa aí de ensinamento aí e vai ficar o bicho do amor um abraço e por tiago paixão lá de sete lagoas a josiane lima lá de recife a cristina souza de belém grande cristina ea rosemary lá de presidente prudente é a galera que tá aí sempre sintonizada conosco grande abraço meu grande amigo big joy ganhou hoje no urso e cavalo né isso minha grande amiga elieda vasconcelos é meu luiz vassouros grande amigo rildo meu amigo aroberto lá de jacarei meu amigo vomir lá de belfort roxo forte abraço bom amanhã é dia de federal então todo palpite que você tiver não pode esquecer de colocar o tigrão e aí o avestruz mas eu acho que o peru amanhã tá forte e o amanhã é forte hoje ele só ameaçou mas não deu compressão né eu só que na loteria local aqui mas eu acho que o peru amanhã é forte amanhã dia 21 de outubro de 2017 amanhã é dia do touro amanhã é o dia da cabra né esse e também o dia do elefante aqui na loteria local destaque na 354 aí no quinto prêmio que dá 345 do elefante na matinê do rio deu a 964 que dá a 946 do elefante e lá no sexto quinto prêmio de uma 844 que dá 448 do elefante e dá a 484 do touro lá no quinto prêmio deu a 240 que dá 024 da cabra nas 18 horas coruja destaque lá no quinto prêmio na 849 que dá a 948 do elefante e na coruja destaque no terceiro prêmio na 481 que dá a 148 do elefante beleza e lembrando que não vou deixar na descrição do vídeo aquele esquema da batimotion quem gosta de jogar baralho pingo é porque é isso muito bom você visitar lá e se inscrever lá no site beleza então amanhã de 21 as dezenas dominante é o 21 o 11 o 22 e o 12 os bichos do dia são touro cabra cavalo burro tigre elefante a dupla do dia touro e cabra e o terno touro elefante e cabra tá aí alguns milhares boa para jogar invertido amanhã e também algumas duplas e aí hoje foi bom a gente começar eu também tava com palpite no cachorro isso que eu fiz questão de colocar cachorrinha aí e muita gente enchendo tá no cachorro muito bom aí algumas centenas boas aí para amanhã e amanhã eu acho que o peru tá forte bom peru amanhã viado forte hoje sou augusto estava com palpite no viado acho que está mais forte mesmo para amanhã tá aí duque de dezena também terno de grupo combinado aí com cinco bichos tá aí alguns duques e aí 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 Tá aí alguns grupos bons aí pra amanhã. Muito bem. Então tá aí os palpites aí para o dia 21 de outubro de 2017. Tomara que o dia de amanhã seja igual hoje, né? Eu, por exemplo, tava com palpite aí no Camilo agora de noite, mas tava com palpite no Camilo na 30. Só que eu joguei um 130, 230, 530 e veio a 0,30, né? Tá bom. Tá bom. Então, forte abraço aí a todos aí. Obrigado a todos aí pela interação do canal aí. Vamos pro tal amanhã e amanhã tem federal, né? Tudo bom. Boa sorte aí a todos.